Programa Warner Play, oferecimento Mortal Kombat 1. Lute uma nova história com seus personagens favoritos como nunca vistos antes. Está no nosso sangue. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Warner Play. Nossa, a gente vai chegar com muitas informações, muita notícia legal do mundo do entretenimento e game da semana, e principalmente vamos falar de Mortal Kombat. Sim, ele foi lançado, meus amigos. É, está entre nós o Mortal Kombat 1. Hoje a gente vai falar muito dele, e vamos, se perder tempo, vamos chamar a vinheta. Bora, a produção roda essa vinheta, vamos. Nós sabemos já que vai ter muito de Mortal Kombat 1, o grande lançamento do ano. E que mais, Valen, que vai ter no programa de hoje? Além disso, a gente também vai falar muito sobre filmes de terror, quem aí gosta de filmes de terror? Também as notícias e informações do mundo gamer e do mundo geek. A gente também vai enaltecer os atores brasileiros que estão em Hollywood. Sim, vamos trazer curiosidades sobre Barbie. E a gente vai contar pra vocês as atrizes que são donas de empresas lá nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais no programa Warner Play começa agora. E vocês viram que aqui no nosso estúdio a gente ama Mortal Kombat, inclusive vocês já viram esse aqui, jogo gigante do Mortal Kombat dos anos 90, não é? Sim. Olha só, o atleta já me deixou jogar aqui, hein? É, e a gente tá na época do Mortal Kombat 1. Só que na década de 90 teve o primeiro Mortal Kombat e a gente vai ver agora como que era a tecnologia da época. Ih, vamos lá. Bora lá. Lá no começo dos anos 90, a Midway Games queria que um jogo de luta fosse feito em aproximadamente um ano, pra aproveitar a nova onda de jogos de luta da época. Colocando então Ed Boon e John Tobias pra criar esse novo título do Zero. Os dois já tinham uma ideia de usar gráficos digitalizados, como já havia sido feito no game Pit Fighter, só que com proporções muito maiores, outro nível. Inicialmente o jogo de luta seria baseado em filmes de Kung Fu, mas dentro da Midway existia um desejo de criar um jogo de luta com o ator belga Jean-Claude Van Damme, que tava bombando na época. O problema é que o ator já tava em negociação com outro estúdio e o projeto teve que ser modificado. Só que acabou dando oportunidade pra equipe finalmente trabalhar na sua ideia original. E como não podiam mais usar o Van Damme, criaram um personagem dentro do jogo com aparência e golpes bem parecidos com o do ator, que a gente vê lá no filme O Grande Dragão Branco. E deram pra ele o nome Johnny Cage. Tentando então se diferenciar ainda mais de outros títulos de luta da época, o jogo tinha magias um pouco mais realistas, se é que isso é possível, e também ultra-violência pra chamar atenção. Em entrevistas, anos após o lançamento do game, o Ed Boon disse que a ideia do jogo ser tão violento, ele surgiu conforme o jogo tava sendo feito, mas acabou funcionando muito bem. E tudo em cima do que já estavam planejando. Depois de 10 meses de desenvolvimento, a primeira versão de Mortal Kombat foi testada, internamente lá na Midway, contendo apenas 6 lutadores. E daí quando a gerência aprovou o trabalho, o time recebeu um pouco mais de tempo pra incluir também uma lutadora feminina, e assim Sonya Blade foi criada. Todos os personagens e movimentos foram fotografados e digitalizados no game, contendo mais de 300 frames de animação. E depois de ficarem um tempo sem saber como chamar esse novo jogo, que quase virou Death Blow ou até Fatality, alguém escreveu Combate com K em um quadro. E daí o Steve Ritchie, que era designer de Pinballs lá da Midway, olhou e sugeriu, hum, por que vocês não chamam o jogo de Mortal Kombat? E simplesmente o nome pegou. O Ritchie ainda deixou uma outra marca na franquia, já que ele foi a voz do Shao Kahn em Mortal Kombat 2 e 3. E depois do lançamento, Mortal Kombat fez um sucesso imenso nos arcades, mas também ficou no centro de polêmicas, devido a sua violência lá na época. E isso que era tudo pixelado, hein? E junto com outros títulos também bastante violentos, lançados lá nos arcades e consoles, o jogo foi apresentado no Congresso americano, que tentou censurar esses games. E como resultado, foi criado o ESRB, órgão que classifica jogos nos Estados Unidos, indicando pra qual público eles podem ser vendidos, evitando também que crianças tenham acesso a jogos muito violentos ou com temas adultos. E esse foi só mais um ponto em que o Mortal Kombat marcou o seu nome na história da indústria dos games. E agora a gente vai deixar todo mundo bem atualizado das notícias do mundo gamer, do entretenimento, do mundo dos quadrinhos que rolaram essa semana, né? Isso aí, você quer ser a pessoa dos seus amigos que mais entende do mundo gamer geek? É só assistir Warner Play. Roda aí! E pra você que tá jogando Mortal Kombat 1, prepare-se, porque as inscrições estão abertas pro First Kombat, o primeiro grande torneio de Mortal Kombat 1 no Brasil. E você pode entrar nesse QR Code que tá aparecendo aí na tela pra se inscrever agora mesmo nesse campeonato organizado pelo Kombat Club. Vai ser no dia 30 de setembro e 7 de outubro pra Playstation 5. E a transmissão vai ser exclusiva no Warner Play no YouTube e TikTok. E você sabia que Barbie, esse filme premiadíssimo, ele tá disponível nas principais plataformas digitais? Isso mesmo, você pode comprar ou alugar pra assistir hoje mesmo na sua telona de casa, inclusive com versão 4K, tá? E você que quer assistir nos cinemas, tem uma novidade. Barbie chegou com edição IMAX. E além de você assistir nessa qualidade sensacional do IMAX, ainda tem outra coisa. Uma cena pós-crédito nunca antes vista. Ah, o seu negócio é terror? Então você tem que assistir A Freira 2, que conta a história da irmã Irene, que mais uma vez tá determinada pra deter o maligno. E fica mais uma vez cara a cara com a força do mal. Você viu que Aquaman 2 tem data marcada pro cinema de todo o Brasil? Vai ser no dia 20 de dezembro, então você vai poder assistir com toda a família, praticamente nas férias, esse filmão da DC. E você que quer assistir o trailer, já tá disponível no YouTube do Warner Play, beleza? E agora eu vou dar duas dicas de filmes, super lançamento nas principais plataformas digitais na semana que vem. Então ó, dia 25 de setembro, segunda-feira, vai lançar nas plataformas digitais, Os Aventureiros, a origem, esse filme do Lucas Neto pra toda a família. E no dia 28 de setembro, quinta-feira, chega nas principais plataformas digitais pra compra e aluguel, Scooby e Cripto Supercão. Então é só você escolher a sua plataforma digital preferida e assistir no conforto da sua casa. Os brasileiros estão invadindo Hollywood, né? Graças a Deus! Até a Bruna Marquezine, né? A Dória estreou em Besouro Azul. Nossa, gente, ela era a protagonista de um filme de super-herói. Muito legal, né? Muito bom. Então a gente vai ver quais são os brasileiros que estão aí estrelando em Hollywood. Você lembra de cabeça? Vou mostrar pra vocês. Depois de ter feito uma participação especial em outros filmes de Hollywood, o ator Rodrigo Santoro ganhou um papel em destaque em 300, adaptação dos quadrinhos de Frank Miller e dirigido por Zack Snyder. O Rodrigo interpretou o Rei Xerxes, vilão do filme que conta a história de como um exército de 300 espartanos enfrentou todo o poder do exército persa. É um filmão e o Rodrigo Santoro foi tão bem que participou também da sequência. 300, a ascensão do império. Outra atriz brasileira que cada vez mais participa de produções de Hollywood é Alice Braga. Depois de ganhar o reconhecimento no Brasil, eu aposto ter ido pra Cidade de Deus, a atriz foi pro exterior, onde participou de vários filmes e um deles é O Esquadrão Suicida. Filme incrível. E nesse filme dirigido por James Gunn, Alice interpreta a líder de guerrilheiros lá da cidade de Corto Maltese e que acaba trabalhando junto com a Força-Tarefa X. Uma atriz que ainda tem muita gente que fica espantado de saber que é brasileira é a Morena Bacarim. Ela praticamente fez carreira nos Estados Unidos, onde já vive há vários anos, mas não esconde a sua origem carioca. Recentemente, ela participou da série Gotham, que foca nos anos em que Jim Gordon era só mais um policial na caótica cidade em que os vilões e o órfão Bruce Wayne vivem. E na série, ela é uma médica que acaba se envolvendo com Gordon e desenvolvendo um relacionamento com ele ao longo das temporadas. Só que não é só em produções de jibis que os brasileiros aparecem em Hollywood, não. Em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore foi a vez da atriz Maria Fernanda Cândido dar as caras como Vivência Santos. Ela é uma importante bruxa no mundo mágico e candidata ao posto de chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos, algo bem importante para a trama do filme. E não tem como fechar essa lista sem falar dela, a mais recente estrela brasileira, aí para Hollywood, a Bruna Marquezine, atriz estrelou ao lado do Chulo Mariduena, O Besouro Azul, o novo filme da DC. Ela interpreta a Jenny Kord, que é herdeira das indústrias Kord, que ajuda o jovem Jaime Reis na tarefa de ser o Besouro Azul e salvar a Palmeira City. Vale, eu quero saber de verdade, seja sincera, você gosta de filme de terror? Você assiste muito? Gente, eu não consigo, eu fico muito admirada com quem consegue. Você assistiu A Freira esses dias, né? Sim, assisti A Freira. Falei assim, ó, não é dos meus gêneros preferidos, mas eu estou assistindo os últimos. Falei, cara, é um universo diferente. E o tanto que tem de fã. A gente vai nas estréias, vai no cinema, tem muita gente que é ficcionada por esse universo. É, a galera gosta de tremer ali dentro do cinema, de passar um terror ali dentro, né? Sim. Mas tem aqueles filmes que, se for pra eu assistir, vai ter que ser com luz acesa. Tá, então vamos ver alguns filmes pra gente assistir, a gente que é meio medroso. Medroso. Pra assistir de luz acesa, quais são eles? Vamos lá. Invocação do Mal gira em torno do casal Ed e Lorraine Warren, famosos por serem investigadores paranormais. Eles são chamados por uma família que acredita estar assombrada por algo, mas não sabem exatamente o quê. Investigando a casa, Ed e Lorraine descobrem segredos sobre o seu passado, além de cruzar com uma boneca absurdamente assustadora chamada Annabelle. O filme é bem tenso e ainda rendeu algumas sequências que mostram novos casos assustadores do casal, além de spin-offs. E o mais conhecido desses spin-offs é Annabelle. O filme começa exatamente com a mesma cena de Invocação do Mal, com os jovens falando pra Ed e Lorraine sobre uma boneca chamada Annabelle e como eles acreditam que ela tá possuída por algo maligno. O filme então mostra a história de um casal de recém-casados e como as suas vidas mudaram depois de um ataque violento à sua casa e o efeito tenebroso que isso teve em uma boneca aparentemente comum. E pra quem tem aquele medo de bonecas, Annabelle é um tormento de assistir, mesmo com as luzes acesas. Outro spin-off de Invocação do Mal, A Freira, muda um pouco o cenário e mostra um convento na Romênia, onde uma freira cometeu suicídio. Então uma noviça e um padre são enviados pelo Vaticano até o local pra tentar entender o que aconteceu. Mas eles descobrem que existe um segredo sinistro no lugar. Então eles precisam reunir todas as suas forças pra tentar combater uma entidade do mal que tá atormentando todo mundo. E mais uma vez o ator Patrick Wilson dando as caras por aqui. Dessa vez em outra franquia, em Sobrenatural. Ele é o pai de uma família em que um dos filhos entra em coma totalmente do nada, o que faz com que ele acredite que a sua casa esteja assombrada por um espírito do mal. E eles se mudam, mas o moleque continua com problemas. O que pode ser indício de que alguma coisa tá perseguindo o menino. Então ele tenta buscar ajuda pra salvar o filho. Mas parece até um filme tranquilo. Só que é cheio de cenas que vão fazer você pular da cadeira. E é impossível a gente falar de um filme de terror pra ver com as luzes acesas e não falar de exorcista, né? Clássico do cinema conta a história de uma garotinha que acaba possuído por um espírito do mal e como dois padres tentam salvar a sua alma a todo custo. E mesmo décadas depois do seu lançamento é impossível não ficar impressionado com esse filme que ainda se segura bem com seus efeitos e climão assustador. Fala pra mim, quem não ficar cabreiro vendo um close na cara dessa menina possuída é a pessoa mais tranquila do mundo. E lembrando que todos esses filmes você pode comprar ou alugar nas principais plataformas digitais. Arthur, você sabia que tem algumas atrizes lá em Hollywood que além de atrizes elas também são donas de empresas de produção? Eita, olha só. Você vai mostrar isso pra gente agora ou depois? Vamos, vou contar e quanto dinheiro elas estão ganhando, hein? Então tá, no próximo bloco então e também no próximo bloco vou trazer um pouco da evolução das mulheres do Mortal Kombat os gráficos antigos contra os gráficos novos vamos ver isso? Vamos. Próximo bloco. E estamos de volta no programa Warner Play é o seu programa preferido? É o meu programa preferido? É o seu também? Não tem desvantagem e começando aqui o bloco falando de Warner Play Pipoca? Sim, gente agora eu vou contar pra vocês algumas atrizes que estão arrasando lá em Hollywood porque elas também são proprietárias de empresas de produção vamos dar uma olhadinha. A primeira que mais tá bombando agora e que eu tava mais animada que inspirou esse vídeo na verdade é a Margot Robbie a nossa Barbie ela é dona de uma empresa de produção que se chama Lucky Chap Entertainment e ela fundou essa empresa junto com o marido dela o Tom Ackerley em 2014 e mesmo a Lucky Chap sendo uma produtora bem jovem eles já trabalharam em alguns filmes indicados e ganhadores do Oscar como foi o caso de Aitonia e também de Bela Vingança que ganhou o Oscar gente é muito impressionante A nossa atriz número 2 é a Kayleigh Coco ela é bem conhecida por ter sido a Penny em The Big Bang Theory e ela é dona e proprietária de uma empresa de produção que se chama Yes Norman e esse nome o Norman vem do cachorro dela que chamava Norman olha só não sei se vocês lembram mas quando a Kayleigh Coco tava trabalhando em Big Bang Theory nas últimas temporadas ela ganhava mais de 1 milhão de dólares por episódio Big Bang Theory é uma série que tinha uns 22, 24 episódios por temporada então gente A Kayleigh Coco basicamente colocava no bolso 24 milhões de dólares por ano só com Big Bang Theory tá? tirando as públicas que ela fazia também e é por isso que ela pegou esse dinheiro e investiu em uma empresa de produção dela olha só assim que ela abriu a Yes Norman Productions ela assinou um contrato com a Warner de alguns anos pra produzir várias séries que iam direto pra HBO Max então assim né ela começou com o pé direito mesmo e pra fechar com chave de ouro a nossa listinha de três atrizes que são CEOs né que são proprietárias de uma empresa a gente tem a nossa Mulher Maravilha vocês sabiam que a Gal Gadot também é dona de uma produtora? Pois é gente eu amo que a Gal Gadot ela tem muitas facetas né porque ela já foi Miss vocês sabiam que ela foi Miss Israel em 2004 ela também já foi do exército já que ela é de Israel o serviço militar é obrigatório então ela também já foi do exército gente essa mulher tem muitas vidas diferentes e agora depois de Mulher Maravilha ela também é dona e proprietária de uma produtora a empresa da Gal se chama Pilot Wave e ela também é sócia do marido dela que também ela já conheceu ele justamente porque ele é um produtor executivo então ele sempre estava ali nas mesmas festas nos mesmos rolês que ela ia os dois juntos se juntaram e o primeiro filme que eles vão fazer também é em parceria com a Warner é um filme biográfico que vai contar a história de uma mulher que se chama Irene Sandler e ela viveu a época do holocausto então eles vão contar a história dessa mulher curtiram gente? vocês gostaram de saber um pouco mais dos bastidores de como é o dia a dia mesmo de trabalho das atrizes e agora dessas atrizes que também são donas de produtoras e ela está nas plataformas digitais você pode assistir agora mesmo o Barbie que é um filme sensacional é um filme para assistir várias vezes né gente nossa senhora para quem assistiu só uma vez Barbie não adianta tem que assistir mais algumas e por isso o que a gente vai trazer para o pessoal agora? curiosidades de Barbie eu estava com você quando eu assisti pela primeira vez e você estava na segunda vez você já teve várias coisas que você pegou só na segunda vez é exato para mim foi um filme bem diferente e eu ainda não assisti uma terceira vez mas finalmente agora que o filme chegou nas plataformas eu vou assistir então vamos lá Barbie se tornou oficialmente a maior bilheteria de 2023 ultrapassando a marca de 1,34 bilhão de dólares nas bilheterias do mundo todo se isso já não fosse impressionante o filme também tem as seguintes marcas maior arrecadação de um filme da Warner da história ultrapassando Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 também a maior bilheteria do fim de semana de estreia em 2023 a maior estreia de um filme sem versão IMAX maior bilheteria de um filme baseado em brinquedos e maior bilheteria de um filme dirigido por uma mulher e falando na diretora Greta Gerwig ela que também é atriz e roteirista escreveu o roteiro de Barbie ao lado do seu marido o também diretor Noah Baumbach a diretora ainda não sabe se voltaria para uma sequência mas já provou mais de uma vez que sabe bem o que está fazendo Barbie foi uma coisa totalmente fora dos padrões até durante sua produção que fez com que a tinta cor de rosa ficasse em falta em todo o mundo isso porque para pintar os seus sets foi necessário todo o estoque da empresa que produz tintas para as produções audiovisuais então durante um tempo todas as produções ficaram com menos cor por causa da Barbie e o lançamento do filme também foi marcado pela atriz Margot Robbie que em cada um dos eventos de estreia de Barbie ao redor do mundo reproduziu em seu modelito os diferentes looks da boneca ao longo dos anos para quem era fã da Barbie há anos isso fez com que cada pré-estreia ao redor do mundo se tornasse um evento imperdível e para fechar já que ninguém se importa muito com o Ken a música tema do personagem do Ryan Gosling I Am Just Ken se tornou um fenômeno junto com o filme seja pela dancinha que o ator fez ao lado de várias outras versões do Ken e também virou meme na internet ou por ser uma música realmente muito boa a I Am Just Ken acabou subindo no ranking de listas como Hot 100 e Hot Rock da Billboard e a trilha sonora completa do filme já está disponível em plataformas de streaming em versões físicas em CD e até vinil e a gente ama trazer a cobertura de eventos que estão acontecendo né agora e essa semana o que aconteceu? e hoje é um dia muito especial porque é o Batman Day e eu estou aqui no beco do Batman na frente desse painel exclusivo para hoje só que para mostrar tudo para vocês vou chamar uma super equipe primeiro Amanda Brandão cheguei nesse lugar aqui que tinha que ser aqui hoje tinha vários cosplayers a gente vai mostrar para eles sim e ó um cara que entende demais da DC vem cá Rino Félix hoje é um dia de muita informação muito conteúdo é e de referências a quadrinho de personagens latinos e tem todo mundo junto aqui Besouro Azul com o Batman todo mundo está junto do lado do Batman e não é só o Batman temos o Robin aqui também senhor Wilson yes pelas barbas do profeta Arthur estamos aqui disfarçados hoje e hoje vai começar então nossa cobertura para a gente mostrar tudo para vocês o dia inteiro o que vai rolar no Batman Day estamos aqui com o Ivan Costa porque eu quero saber o que está rolando de especial aqui já que está rolando várias ativações graças ao Batman Day hoje bom a gente está inaugurando um painel Batman e Besouro Azul dentro da ZIV tem uma escultura linda do Batman que foi criada pelo artista Miguel Muniz então o dia está muito legal um monte de ativações nesse Batman Day e agora vou falar com o Igor Reis Igor hoje Batman Day o que está rolando aqui no Bico do Batman? bom aqui é o berço de tudo a casa do Batman em São Paulo no Brasil então a primeira coisa que a gente fez para celebrar esse momento foi exatamente inaugurar mais um painel no Beco do Batman não podia ser em outro lugar onde a gente celebra o aniversário do Homem-Morcego estou aqui com o Laude que é o ilustrador que criou esse painel que está atrás da gente eu quero saber o que está atrás da gente qual foi a inspiração? é uma capa de quadrinho como se fosse uma das capas antigas do Batman trazendo o Besouro Azul como o sidekick dele você sabe por que o Beco do Batman chama Beco do Batman? eu ouvi algumas histórias aí mas diz a lenda que uma vez apareceu um bate-sinal ali da noite para o dia ou já ouvi falar também que foi um grafite da noite para o dia e aí de repente um Beco faz todo sentido com o Batman se você conhece a origem do Homem-Morcego está aí a explicação olha Reino eu ouvi uma terceira versão de que de noite o pessoal aqui está mais louco que o Batman saímos do Beco do Batman largamos o Arthur no meio do caminho pegamos o microfone dele agora a gente que assume aqui porque a gente veio num evento da Panini para falar um pouquinho sobre quadrinhos e o que mais? é um evento um pouco mais chique a gente está com um modelito mais refinado infelizmente errei o super-herói mas tudo bem eu quero saber das novidades do mundo dos quadrinhos os novos HQs que vão ser anunciados nos painéis que vai ter aqui e também os Comes e Bebs que a gente quer eu quero ver o que vai ter agora a gente está aqui no evento da Panini para de novo continuar as celebrações do Batman Day diversos quadrinhos sendo lançados aqui hoje ótimo para tudo que é fã e colecionador e amantes lógico do detetive mais inteligente do mundo Batman Day está apenas começando e a Panini trouxe aqui para o Batman Day alguns quadrinhos em lançamento inclusive Besouro Azul que está acompanhando o nosso querido Batman já vieram quadrinhos do Besouro Azul inclusive junto com Gladiador Dourado que é ótimo é uma ótima leitura mas além disso trouxe três quadrinhos que na verdade são mangás as versões da DC para os seus mangás e a grande estrela da noite é o Batman Gárgula de Gotham que é do Rafael Grampá que inclusive estava aqui no palco conversando com a galera contando um pouco sobre como foi produzir o Batman na DC e aqui atrás está rolando o autógrafo com os autores do novo HQ do Batman o que é uma baita honra conhecer os caras pessoalmente não é mesmo? Próxima parada sambódromo do IMB sim eu e a Amanda fomos lá para acompanhar essa tradicional corrida a Batman Run Series tinha gente de todas as idades tinha percurso de 4 e 8 quilômetros muito show muita música alimentação para conseguir muita energia também uma galera fantasiada e muito animada que a gente encontrou por lá adoro o Batman e eu vi essa oportunidade e o que vai ser mais legal na corrida de hoje? vai ser eu estar com a minha filha meus amigos a galera eu adoro isso aqui eu amo isso aqui isso aqui é vida é vida eu adoro o Batman minha irmã também a gente veio junto fantasiado para se divertir mais a capa dele é demais gente é demais é uma coisa que está na nossa infância na nossa história não tem idade a gente vai amar para sempre e de lá fomos todos para casa Warner porque o comissário Gordon falou que teríamos o bate-sinal em São Paulo e ele ali ó é isso quer dizer que a cidade está em perigo mas o Batman está chegando e é isso essa foi a nossa cobertura do Batman Day o dia inteiro de comemoração não é sua não é do Batman valeu Batman parabéns muito obrigado vai dar parabéns para o Batman também eu não tem mais prazer valeu está acabando o programa de hoje que isso passou muito rápido muito rápido mas se você quiser continuar acompanhando a gente saber mais informações do mundo gamer geek é só procurar em todas as redes sociais Warrior Play tem no Youtube tem no TikTok no Facebook no Twitter todas as redes que você pensar está lá e ó semana que vem a gente volta com mais programa aqui e ó a gente posta todo dia você vai achar alguma curiosidade algum conteúdo novo então se ficou com saudades da gente no meio da semana é só entrar nas redes sociais e encontrar a gente por lá arroba Warner Play é isso né semana que vem a gente volta com mais tchau tchau valeu até o próximo ano que vem até hoje vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões venham a outros campeões que eu preciso reunir o que você quer Sendo é da minha família a Sendo é minha eu não vou deixar você pegar ela sem lutar a Sendo Programa Warner Play Oferecimento Mortal Kombat 1 Lute uma nova história com seus personagens favoritos como nunca vistos antes Está no nosso sangue